Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe para vocês, conforme prometido, a minha sugestão, a minha caixinha que eu estou vendendo aqui para os meus clientes, como sugestão para vocês também colocarem aí no cardápio de vocês. Eu gosto muito de anexar caixinhas de doces dentro do meu cardápio, em todas as datas comemorativas. E claro que a Páscoa não pode ficar fora, né, gente? Porque afinal é a época que a gente mais fatura, então a gente tem que usar a criatividade e também fazer doces que a gente consiga produzir em grande escala, né? Essas caixinhas de doces são caixinhas bem simples, mas que fazem toda a diferença, que todos os clientes encantam. Então eu trouxe para vocês aqui a minha sugestão, que eu estou vendendo para os meus clientes, para que você também possa oferecer para os seus clientes. Estou fazendo quatro decorações. Mas nessa caixinha de hoje eu já coloquei um cactuzinho, uma florzinha de cacto. Mas você também pode dar uma olhadinha lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue por lá, corre me segue, vou deixar o link aqui para você na descrição. Lá no meu Instagram tem uma outra caixinha com outro tipo de florzinha, muito parecida a parte de decoração. Mas para mostrar para vocês que vocês podem também variar de acordo com o molde que você tem, com o cortador que você tem, ou de acordo com a modelagem que você queira preparar, seja a mão livre, também. Vamos lá para o vídeo, que está super fofinha essa caixinha, gente. Tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou começar aqui fazendo a coelhinha. Para isso eu tenho pasta americana branca com CMC, tá, gente? Um pouquinho a CMC, eu já sovei a minha massa, né? Já tá bem aqui, é... Sovadinha, misturada com CMC. E vou fazer uma bolinha. Coloco aqui na minha mão, faço uma bolinha e depois uma coxinha, ó. Só que essa coxinha, tá vendo? Tem um lado que ela tá mais gordinha. Afino aqui a parte de cima, ó. Mas deixo um ladinho mais gordinho, ó. Pressiono aqui pra cima. Olha como aqui tá reto e aqui tá mais gordinho. Pressiono um pouquinho pra fazer o rostinho. E aqui nessa parte a gente deixa bem separadinha, bem marcadinha, ó. Pra fazer as orelhinhas. Venho com uma tesourinha, ou se você quiser fazer com estilete também dá. E abro aqui, ó. Corto fazendo as duas orelhinhas. Sempre deixando ela bem redondinha aqui na parte de baixo. Venho com um boleador e abro aqui, ó, as minhas orelhinhas, ó. Faço uma pontinha. Toda vez que você mexer, ela vai sair da forma que você tá colocando. Então, você vai e volta novamente pela forminha de colocar ela no lugar, tá? Vai alisando sempre, ó. Dei uma apertadinha aqui nas orelhinhas. Agora, posso abrir, ó. E aí, você vai deixar de acordo com o que você quiser. Pra baixo, pra cima, as duas levantadinhas. Venho com o meu dedão e marco aqui a região dos olhos, ó. Como todos os bonequinhos que a gente faz aqui no canal, ó. Venho e marco. Dá pra ver, ó. Uma marca leve. Mas que vai fazer diferença aqui na região dos olhos. Pra fazer aqui o narizinho, venho da parte da orelhinha e marco aqui, ó, com uma esteca faquinha. Segue sempre o centro e volta ela pra cima pra poder ficar redondinha, tá, gente? Ó, vem acertando. Abri um pouquinho mais as minhas orelhinhas aqui com a minha esteca faquinha, ó. E vou colocando a orelhinha de acordo com o que eu desejo que ela fique. Mais pra baixo, mais pro ladinho. Acerta sempre. Lembrando sempre que o cuidado e o carinho que você tiver com a sua modelagem vai fazer toda a diferença no resultado final. Ó. Vem, abre um pouquinho, porque apertou. Então, dá aquela amassadinha. E vai acertando com carinho. Vou pegar aqui a minha caneta preta e vou fazer os olhinhos. Venho aqui e coloco, ó, um de cada lado. Quase em cima da parte mais gordinha aqui do focinho, né, da parte da boquinha. Bem no centro, ó. A linha tá bem no centro dos dois olhinhos, ó. Passo duas bolinhas e depois dois risquinhos aqui pra sobrancelha. Os olhinhos você também pode fazer de pasta americana. É só você fazer um buraquinho e colocar ali a pastinha preta. Ou também com aquelas miçanguinhas. Também fica super bonitinho, que é um olhinho bem pequenininho. Também funciona, tá? Peguei aqui um pedacinho de massa cor de rosa. Vou fazer um rolinho, ó. Olha se não tem nenhuma marquinha. Passo um pouquinho de colinha de CMC nessa parte aqui. Entre narizinho e o focinho, ó. E coloca aqui o focinho dela cor de rosa, ó. Você pode fazer cor de rosa, você pode fazer marronzinho. Eu gosto bastante de usar o rosa, que eu acho que fica mais fofinho. E é um rosa bem clarinho, que eu tô usando aqui. Eu vou acertando com a minha estequinha pra fazer meio que um coraçãozinho. Como se fosse um coraçãozinho, o narizinho dela, ó. Fiz aqui o narizinho. Sempre dou uma ajeitadinha, porque a minha pasta tá bem molinha, ó. E eu ainda consigo moldar aqui e deixar bem redondinho. Venho com um pozinho de blush. Pozinho rosa, comestível, claro, pra fazer o blush. E passo aqui nas bochichinhas, ó. Ai, gente, olha que fofinho. E aí, pra fazer aqui a finalização da coelhinha, eu vou fazer três florzinhas. Eu já ensinei aqui no canal várias vezes a fazer essa florzinha. É só fazer um rolinho fino e amatar, dar apertadinha e enrolar, ó. E aí, eu vou fazer três pra colocar na cabecinha dela, ó. Passo colinha de CMC aqui e venho colar as três aqui, ó. Se você quiser, em vez de fazer as florzinhas, fazer um lacinho, também vai ficar super bonitinho. Eu aqui tô usando as cores que eu estou anexando aqui na caixa. Que no caso, a cenourinha tem o laranja, né? O azulzinho pra dar um charme pra entrar aqui, que eu acho que super combina com as três. Olha, o verdinho que vai no fundo. Então, você sempre vai buscando cores que combinam e anexando na sua decoração. Ó. Coloquei as três. Tenho que puxar um pouquinho pra mim, pra eu conseguir ver e já mostro pra vocês. Ó. Ficou prontinha a coelhinha. Vamos fazer agora o bumbum, o coelhinho na toca, né? Toda vez que você estiver utilizando, trabalhando com a pasta branca, faça todas as modelagens brancas, tá, gente? Pra depois você pegar as outras cores. Por exemplo, preta ou cores mais escura, vermelha. É... Pra não manchar a sua pasta também aqui. Sua pastinha branca. Fiz uma bolinha, ó. E já tinha preparado aqui uma base com um cortador redondo. Com uma massa verde. Venho aqui com a minha massa branca. É uma bolinha mesmo, ó. Dá uma leve apertadinha só pra colar. Não precisa apertar, achatar. Eu quero ela assim, redondinha mesmo. Passo colinha de CMC aqui onde eu vou colocar as patinhas. Eu não achei o meu pincel aqui, gente. Deixei de molho pra lavar e não tá aqui comigo. Faço aqui duas coxinhas pequenas, ó. Pra fazer as patinhas dele que vai ficar dentro da toquinha, né? Como se ele estivesse com as patinhas pra cima aqui. Ó. Uma ficou maior que a outra. Vou pegar aqui um pouquinho mais de massa e fazer a outra parte. Aí você vai fazendo, gente. Se você quiser pesar, você pode fazer o primeiro, marcar o peso. E aí você vai fazendo os demais tudo com o mesmo peso, tá? Aqui são tamanhos bem pequenininhos. Então vai dar zero ou alguma coisa de gramas. Eu nem pesei aqui. Mas você pode fazer a pesagem pra sua produção também. Marquei aqui na parte mais gordinha da coxinha, dois tracinhos, ó. E vou colar aqui onde eu já passei colinha de CMC. Faço a mesma coisa do outro lado. Faço duas marcaçõezinhas. Tem vários vídeos aqui no canal mostrando. Olha, minha massa tá bem, bem fresquinha. Ó. Como fazer essas patinhas aqui eu já mostrei muitas vezes aqui. É que agora a gente tá fazendo num tamanho bem pequenininho. Por isso que eu sempre falo pra vocês que vocês podem usar a criatividade de vocês e inserir vários tipos de personagens ou decorações que vocês já utilizaram em caixas de doce ou cupcakes. Transformar, de repente, uma decoração de um bolo que você fez numa caixinha de doce também fica super bacana. Boleei aqui um pouquinho, ó. Pra fazer o efeito da patinha. E vou pegar minha massa cor de rosa aqui. E vou fazer uma bolinha. Vou colocar aqui, ó. Onde eu boleei um pouquinho. Faço a mesma coisa pro outro lado. E na parte de baixo vou fazer três mini bolinhas. São minúsculas mesmo. Pra fazer os dedinhos. Como se fossem os dedinhos. Olha, bem pequenininha mesmo. E aí coloco aqui, ó. Já com colinha de CNC a minha tá grudando no meu dedo. Mas você pode, ó. Vir aqui com cuidado e colocar lá. E assim fazer três de cada lado, ó. Venho com o boleador, acerto as três bolinhas pra fazer a marcação. Aqui bonitinha. Eu não gosto de fazer essa parte com caneta, porque a caneta fica muito escura. Então eu prefiro fazer mesmo com a pasta, mesmo dando esse trabalhozinho aí de fazer bem pequenininha. Faço uma bolinha, coloco aqui pra fazer o rabinho. Venho com uma estequinha, pode ser um palitinho de dente também. E vou fazer aqui vários pontinhos pra marcar tipo um pompomzinho do rabinho dela aqui, ó. Aqui já tem um coelhinho. A gente já identifica bem um coelhinho, ó. Que gracinho. E aí pra finalizar, vou colocar aqui duas florzinhas. Pra deixar bem bonitinho, bem de acordo com a caixa. Na próxima decoração a gente vai fazer a cenourinha. Essa minha massa tá com bastante CMC. Então, ela tá um pouquinho mais firme do que a outra. Mas dá pra usar tranquilamente. Vou fazer aqui, ó. Uma coxinha bem alongada, tá vendo? Ó, bem alongada. Tira todas as marcas, tá gente? Não deixa nenhuma parte rachada ou qualquer coisa assim. Se você estiver fazendo com uma massa mais firme igual a minha. Venho com uma esteca boleadora e faço aqui um furinho. Pra colocar depois a graminha. Pego a minha esteca faquinha e vou marcando, ó. Um pra lá, um pra cá, um pra lá e um pra cá. Dá até uma musiquinha. Ó, vai marcando a cenourinha toda, ó. Cuidado pra não marcar demais também, tá gente? Ó. Marquei. E vou fazer duas cenourinhas pra cada docinho, tá gente? Você pode fazer uma só, mas aqui eu tô fazendo duas. Passo a colinha de CNC aqui e coloco aqui a graminha, ó. Essa graminha eu já ensinei aqui no canal várias vezes, em várias decorações. Vou mostrar pra vocês como fazer agora, ó. Coloco aqui, dou uma leve arrumadinha, ó. E tá prontinha a cenourinha. Vou mostrar pra vocês a graminha, ó. É bem rapidinho. Faz um rolinho, ó. Com a massa verde. Afino as duas pontas. E depois eu vou unir, sem grudar, as duas pontas. Afino a parte de trás e junto a parte de trás, ali, com as duas de cima, ó. E aí, já tá pronta a graminha. Se você achar que ficou um pouquinho grande aqui o cabinho, você pode tirar, ó, um pedacinho. Aqui. E inserir na sua cenourinha. E aí, vai ficar assim, ó. Bonitinho. É legal você sempre fazer isso com a pasta bem molinha, tá, gente? Pra fazer aqui o cacto, eu usei esse ejetor em dois tamanhos, ó. O maior e o menor. Ele é um jogo de ejetores de violetas. E fiz também aqui uma bolinha. Pra antecipar, eu já deixei cortada. Abri a massa verde, deixei cortada. E vou colar aqui, ó. É bem simples fazer cacto, gente. Ele faz um efeito muito legal, ó. Corto, coloco aqui, um entre, uma folhinha entre as outras, ó. E a bolinha no meio. Tá vendo? Aí, eu vou pegar aqui, pra deixar pra secar, você pode colocar tanto no arroz, como eu vou mostrar pra vocês, quanto também no adaptador próprio pra secar folhas, tá? Fiz aqui algumas bolinhas pra fazer a marcação do meio. E, ó, ela tá bem aberta. Então, aí, eu vou colocar aqui, no meu arroz. Já mostrei pra vocês várias vezes, como fazer a secagem no arroz, ó. Venho e vou afundando delicadamente, e ela vai subindo as pétalas, ó. E o arroz, ele ajuda a sugar toda a umidade da pasta. Então, se você tiver num dia mais úmido, você pode também fazer a sua secagem de florzinhas no arroz, tá? Esse arroz é próprio... Eu peguei, comprei, é um arroz comum. Mas eu vou usar, eu uso o arroz só pra isso. Depois guardo num potinho, você não pode cozinhar depois, tá, gente? Poder, você até pode, mas vai tá completamente doce, por causa do açúcar. Ó. Coloquei aqui as três. Vou colocar aqui. O certo é você deixar no arroz pra secar, ou no seu suporte de flor, também pode ser. Numa caixa de ovos, também pode ser, tá? Gente, fica bem bacana. Mas é importante deixar secar com esse movimento, com as pétalas pra cima. Então, ficou pronta a nossa caixinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa sugestão de Páscoa. Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou. Se você tá produzindo docinhos, se você tá fazendo só ovos de Páscoa, só bolos decorados. O que você tá fazendo aí nessa Páscoa pra trabalhar e ganhar o seu dinheirinho extra. Não perde tempo, hein, gente? A Páscoa é a hora de investir, é a hora de trabalhar. A gente fica exausta, mas vale a pena. Porque o lucro é bem grande e é a melhor época, assim. A gente não pode deixar passar. Espero muito que vocês tenham gostado. Claro, se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal. Claro, vem fazer parte da nossa família. E não esquece de adicionar o sininho, tá, gente? Parece um texto ditado isso que a gente fica falando o tempo todo. Mas é verdade, se você não aciona o sininho e se você deixa de curtir os vídeos, o YouTube acaba não enviando pra você as notificações. Porque são muitos canais, são muitas pessoas. Então eles não conseguem filtrar todos os seguidores, todos os canais que você segue. Então quando você curte, quando você comenta, quando você deixa aqui o seu comentário, né? Curte, deixa o seu like. O YouTube entende que você gosta desse canal e ele acaba sempre te trazendo todas as... Nossa, gente, fugiu o nome. Todas as notificações que a gente trabalha aqui, que a gente faz aqui, de todos os vídeos que a gente faz aqui. Tá bom? Compartilha, claro, nas suas redes sociais que me ajuda muito. Aqui o canal também, pra que a gente possa crescer e ser cada vez maior, né? Uma família cada vez maior. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.